Calo o canto, eu já tiro o lençol Eu desperto mais cedo que o sol Água fria pra começar o dia atrás da correria Vivendo em prol, em prol da minha felicidade Minha família ouro de verdade Vou provar pro desacreditado que o favelado vira celebridade É por isso que eu vou prosseguir E nas quedas não vou desistir Já tomei vários sopor na vida Se eu não fosse forte, não estaria aqui É, tenho pé que faço minha coroa sorrir Te dando a casa nova da sua oração que eu ouvi pedir A caminhada é longa, te juro, confesso, a luta é grande Feito da vigolia, quando lança pedra o fracasso Tudo é questão de fé, tudo é questão de fé Todo favelado chega onde quiser Tudo é questão de fé, tudo é questão de fé Tudo favelado chega onde quiser Tudo é questão de fé, tudo é questão de fé Acredita, mano, muita fé Tamo junto